Vamos ouvir agora o nosso querido professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que vai tratar da crise fabricada pela política monetária do Banco Central a partir de 2014 e o seu aprofundamento durante a pandemia. O professor Plínio é graduado em Economia pela USP, pós-graduado na Universidade de Paris, Dófim, defendeu seu doutorado no Instituto de Economia da Unicamp e pós-doutorado na University of London. É professor aposentado da Unicamp, dedica-se ao estudo do impacto da fase superior do imperialismo sobre as economias subdesenvolvidas, de uma maneira geral e da brasileira em particular. Ele é conselheiro científico da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, foi professor do curso Pensamento Crítico Latino-Americano do programa da CLASSO, é membro do conselho editorial de várias revistas acadêmicas, autor de vários livros, entre eles Nação e Barbárie, Os Dilemas do Capitalismo Dependente, que nós vamos colocar lá nas indicações de leituras para vocês. Colabora com os movimentos sociais, como hoje, por exemplo, está aqui colaborando com a Auditoria Estadã, e é editor do site Contra Poder. Muito bem-vindo, querido professor Plínio, para a sua exposição aqui no nosso grande Seminário Nacional. Bom dia, Maria Lúcia. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, poder participar deste Seminário Nacional Virtual. Seria melhor que não fosse virtual, mas quem não tem cão, caça com gato. E sempre uma alegria participar das atividades da Auditoria Cidadã da Dívida. Agradeço também a participação, a possibilidade de compartilhar a mesa com a professora Rivânia, que é minha presidenta, e do professor Osmar. Também agradecer aqui a Graziele e as nossas intérpretes de Libra, que eu não sei, elas merecem um prêmio, porque conseguir interpretar a economia não é uma tarefa fácil. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Auditoria Cidadã da Dívida, pelos 20 anos de luta. Ela cumpre um papel muito importante na política brasileira, no momento em que a política brasileira está sombria. O papel, primeiro, de mostrar a importância nevrálgica da dívida pública na articulação da política econômica brasileira. E, segundo, clamar por uma auditoria política, de economia política, desta dívida, da urgência disso, de mostrar o que está acontecendo para o conjunto do povo brasileiro. E a seriedade com que a auditoria cumpre a sua missão de informar os movimentos sociais, a cidadania, sobre o que se passa. E a ideia principal da cidadania, com a qual eu tenho pleno acordo, é a ideia do sistema da dívida. A ideia de que há uma relação estrutural da lógica do capital com o crescimento permanente da dívida pública, que distorce a função da dívida pública. Porque a dívida deveria funcionar como um trampolim. Você pula para poder ir mais longe. Mas a dívida pública, tal como ela existe hoje no capitalismo contemporâneo, ela funciona como uma bola de chumbo que amarra o país nos compromissos financeiros gerados pelo grande capital. Bom, na periferia do sistema e no Brasil, muito em particular, a dívida pública externa e interna acaba se transformando numa espécie de uma servidão permanente, que provoca, de um lado, sangria dos cofres públicos para o setor privado, muito bem documentado pela Auditoria Cidadã, e, segundo, a tutela do país, de toda a política econômica, pelos credores da dívida pública. Então, esse trabalho é um trabalho importante. Por quê? Porque mostra a relação inextrincável, a unidade que existe entre dívida externa, dívida pública, expropriação fiscal dos trabalhadores, reformas liberais, privatizações, austeridade fiscal, controle do capital sobre o Banco Central. E a contrapartida disso tudo, que é especialização regressiva na divisão internacional do trabalho, desindustrialização, concentração de renda, pobreza. Então, é isso. Isto tudo é uma coisa só. E é isso que a gente precisa entender. Como este sistema funciona como uma unidade. Então, a auditoria exerce um papel de democratização das informações, de abrir a caixa preta dos gastos públicos, porque eles são públicos, e o cidadão tem o direito de entender onde vai cada centavo do dinheiro público. de fazer o acompanhamento institucional das tenebrosas transações que são feitas no Congresso Nacional, muitas delas na forma de jabuticabas, que são embutidas em projetos que não têm a ver com aquele processo, para abrir brechas, para aumentar o controle do capital sobre o Estado. E de fazer o que a Maria Lúcia está fazendo aqui, que é fomentar o debate. Então, eu tenho muito orgulho de participar desta atividade com meus companheiros de mesa e com os militantes da Auditoria Cidadã. Antes de entrar em matéria, quero só lembrar uma coisa. A Auditoria Cidadã é muito criticada, inclusive por pessoas que não deveriam criticar, que vêm pela esquerda, e, sobretudo, pelos economistas. E eu quero lembrar uma ideia do Marx. O Marx dizia que as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. E como a Auditoria Cidadã vem abrir uma caixa preta, ela é, automaticamente, os sacerdotes da ordem vão contra a Auditoria Cidadã. Então, é muito deixar isto claro, quem critica de uma maneira, digamos, que procura desqualificar a Auditoria Cidadã, não está preocupado em explicar para o povo o que acontece. Está preocupado em fomentar a ignorância para que não se saiba o que acontece. Bom, e com isso eu entro em matéria. A minha matéria é ingrata, mas eu vou pedir para o pessoal não fugir da live, porque eu vou tentar fazer de uma maneira que seja palatável, que é política monetária e crise. No fundo, para entender, a política monetária de 2014, quando começa a crise, quando a crise internacional chega no Brasil de uma maneira contundente, e depois a política monetária da pandemia. Agora, tudo que envolve moeda, política monetária, é, no fundo, sempre cercado de muito mistério, de muita mistificação. Então, as pessoas falam, meu Deus do céu, agora é que é a coisa, agora é que eu não vou entender nada. Então, na verdade, não é tão complexo o que é preciso ser entendido. Então, eu quero, no fundo, aproveitar esse tempo que é exíguo, mas é precioso, para procurar colocar este problema dentro de uma visão de conjunto e de uma perspectiva histórica. Para que a gente entenda o seguinte, o que está acontecendo? Qual é o elemento essencial aqui? Então, eu vou desdobrar a exposição em dois momentos. Primeiro, entender o seguinte, qual é o papel da moeda na economia? Qual é a questão de fundo da política monetária? E, segundo, qual é o papel da moeda na economia brasileira recente? O que é o plano real? O que é o regime de metas inflacionárias? Que é a forma concreta da política monetária atual? E, depois, dentro disso, como foi a ação do governo na crise de 2014 e, agora, na crise da pandemia. Então, é este o movimento que nós vamos fazer. Primeiro, o que é a moeda? Por que a auditoria cidadã incomoda? Ela incomoda porque os neoliberais trazem a moeda como um elemento neutro da economia, como uma coisa que não tem envolvimento político. E a auditoria cidadã politiza a moeda. E ela faz muito bem em fazer isso. Porque a moeda é uma condensação das relações econômicas, sociais e políticas em determinado momento histórico. Então, a moeda não tem nada de neutra. A moeda, na verdade, ela é a síntese das relações sociais em cada momento. E o acesso à moeda é vital numa sociedade capitalista, que é uma sociedade mercantil, onde tudo passa pela moeda. E todo mundo sabe disso. E o povo mais humilde, que é uma base importante da auditoria cidadã, sabe melhor do que ninguém. Quem não tem moeda no bolso, passa fome. E quem tem moeda no bolso, e tem abundância de moeda, acaba sendo um déspota na nossa sociedade, porque compra tudo. Então, na verdade, o acesso à moeda é uma disputa. É uma disputa política. É uma disputa entre os agentes econômicos, o capital e o trabalho, e dentro do capital, os vários grupos de capitalistas, e é uma disputa política, que se faz também com o poder político, entre as classes sociais. Então, vamos esquecer esse negócio que a moeda é neutra? Não. Vamos pensar o problema da seguinte ótica. Moeda e luta de classes. Porque daí a gente chega na política. E a política, no fundo, monetária, é a política para saber quem manda na moeda. Quando que eu vou ampliar a moeda? Como é que eu vou alocar a moeda? E qual é o preço da moeda? Taxa de juros. E isso é uma disputa. O mercado quer dizer o seguinte, quando a gente discute, banco central independente. Mas independente de quem? Independente de você, do povo brasileiro. Mas altamente dependente da Faria Lima e dos grandes banqueiros. Então, é essa que está a questão. Quem manda na moeda? É o poder político ou é o poder econômico? Então, esta que é a questão que está por trás. E para entender a política monetária, eu acho que é importante a gente distinguir dois aspectos. Primeiro, quais são os condicionantes estruturais da política monetária? Em cada momento histórico, eu não posso fazer a política monetária do jeito que eu quero. Existem parâmetros, parâmetros econômicos, sociais, políticos, institucionais, que delimitam as regras do jogo, que mais ou menos equilibram esta relação entre Estado e mercado, ou desequilibram. No caso agora, elas desequilibram cada vez mais a favor do capital. E a política monetária, então, ela tem que obedecer a isto em cada momento. E responder os problemas concretos, específicos de cada conjuntura. Bom, então, entender o padrão monetário do país é muito importante. Por quê? Porque é este padrão monetário que vai funcionar como uma espécie de amálgama uma espécie de cola que junta a economia, junta o padrão de desenvolvimento das forças produtivas, o padrão de relações de produção, o padrão de relação Estado-mercado e a posição do país na divisão internacional do trabalho. Ou seja, altamente complexo. E determinados padrões monetários é que permitem esta junção do ponto de vista da viabilização, da circulação das mercadorias, da mercantilização do país. Então, o que quer dizer na prática isso? Quer dizer o seguinte, o padrão monetário vai determinar como é o câmbio e como é que eu varia o câmbio, como é que eu varia a oferta de moeda e de crédito e como é que se determina a taxa de juros. Basicamente, são esses três elementos que tratam a política monetária. Câmbio, juros e crédito. E dependendo de como isto for arrumado, a relação entre os nacionais e os internacionais muda. Vou dar um exemplo. Claro. Se eu fizer uma desvalorização da moeda, todos os brasileiros vão ficar mais pobres em relação a todos os estrangeiros. Na hora. Assim. De uma hora para a outra. Então, quem manda na moeda vai saber se eu vou pender mais o jogo para o devedor ou para o credor. Então, por exemplo, a moeda hoje, já para ir adiantando, ela é, ela favorece o poder do capital internacional. Ela favorece o poder do credor em relação ao devedor. Ela favorece o ganho na esfera financeira em relação ao ganho na esfera produtiva. ela favorece o ganho futuro do credor sobre a situação presente de vida das pessoas. É, por exemplo, o superávit primário. Para não dar calote no banqueiro, então eu dou calote na educação da população brasileira, na saúde da população brasileira, na aposentadoria dos nossos idosos, e por aí vai. Então, essa é a importância concreta da política monetária. Então, não é pouca coisa que está sendo jogada aqui. Quando eles dizem deixa tudo no Banco Central e não presta atenção nisso, que é o contrário do que vocês fazem na auditoria. Vocês falam, não, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção e não deixem na mão do banqueiro. O banqueiro tem razão de fazer isso, porque ele quer que a pátria fique distraída distraída, enquanto eles fazem as tenebrosas transações que deixam a Maria Lúcia completamente alucinada e croca de tanto gritar para dizer gente, presta atenção aqui, presta atenção ali. Bom, então é isso. O que é o plano real? A política monetária brasileira está dentro de um padrão monetário. Qual é o nosso padrão monetário? É o plano real. Aquele plano que foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, mas que os governos do PT todos ajoelharam e saudavam o plano real. Saudavam. Cada vez que tinha uma década de plano real era uma verdadeira comemoração. Porque o que é o plano real? É o padrão monetário que substitui a crise terminal do sistema de preços do ciclo da industrialização por substituição de importações. Então, década de 80 no Brasil foi a década da hiperinflação. Naquele ano, o Brasil teve, naquela década, o Brasil teve, se eu não estiver enganado aqui que eu estou fazendo de memória, pelo menos três moedas. O cruzeiro, o cruzado, depois tinha o cruzado novo, enfim, o Brasil ia trocando de moeda. Por quê? Porque tinha uma crise do padrão monetário. Que era a expressão monetária da crise da economia brasileira. Bom, o que é o plano real? O plano real é o padrão monetário que veio substituir aquele padrão. Então, ele, no fundo, serve para quê? Para o novo padrão de acumulação de capital. E qual é o novo padrão de acumulação de capital? A inserção subalterna do Brasil na ordem global. Mas o que é isso? Isso fica muito amplo. O que é isso? É o consenso de Washington. Vocês lembram do consenso de Washington? Agora nós vamos mudar as forças produtivas, as relações de produção, o padrão de intervenção do Estado na economia, o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. E para isso nós precisamos de uma nova moeda. Então, para que serve este padrão monetário? este plano real que todos ajoelham e vão fazer loas ao plano real. Aqui no Brasil nós estamos numa situação que nem o Tim Maia dizia. Que pode tudo, aqui no Brasil pode tudo, só não pode falar mal do plano real. Pode roubar, pode não roubar, pode ser miliciano, se também não quiser ser, pode até talvez não ser. Agora, ninguém pode falar mal do plano real. Por quê? Qual é o papel do plano real? O papel estrutural, sistêmico, do plano real é, primeiro, adaptar a economia brasileira à posição de produtor, de produtos primários na divisão internacional do trabalho. Segundo, franquear, abrir a economia brasileira às operações do grande capital, internacional e nacional. terceiro, eu ao falar essa segunda, eu lembrei de um poeta, o Cazuza. Fizeram deste país um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Aí é que está, por isso é que a Maria Lúcia fica levantando bandeirinha vermelha, bandeirinha amarela, olha o que estão fazendo, pelo amor de Deus. Não é porque ela está aqui atrapalhando a racionalidade econômica. Não é porque ela não entende de economia, como dizem alguns colegas economistas supostamente de esquerdas. Não, é porque ela está vendo o que estão fazendo no país para que se ganhe mais dinheiro. Terceira, terceira função do plano real, desmantelar o arremedo de status de bem-estar social criado pela Constituição de 88. Mas você diz, desmantelar por quê? Desmantelar porque assim sobra mais dinheiro para pagar os credores. A dívida pública é como se fosse um sanguessuga. Você diz, e quando que para? Que foi o final da exposição do Osmar. Para quando a gente faz uma outra, citamos uma outra música, que é nós não vamos pagar nada. Aí para. Porque se não fizer, não para. Para quando o povo reage. E quarta função, e uma função importante para os nossos camaradas aqui dos movimentos sociais, entenderam, é rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então é para isso que veio o plano real. Mas ele foi apontado como o plano para acabar com a inflação. Isso é uma bobagem. Imagina se eu chegasse aqui na minha casa, e eu estou aqui passando a quarentena no sítio, e tivesse comprado um treminhão. Não sei se todo mundo que está nos escutando sabe o que é um treminhão. É aquele caminhão que parece um trem. E que vai... Meu Deus, acabou o tempo. É isso? Bom, deixa eu ver o tempo aqui. Acabou o tempo. Então eu vou ver, eu não cheguei nem no começo. Bom, mas se eu chegar aqui num treminhão, minha mulher vai levar um susto, né? Fala, mas por que você comprou? Não, estava baratinho e tal, e eu achei que era um bom negócio, comprei. Você diz, mas o que você vai fazer com esse treminhão? Vou calibrar o pneu. Isso é que quer dizer manter a inflação baixa, calibrar o pneu. Porque, obviamente, manter a inflação baixa não é objetivo de política econômica. Os objetivos são aqueles que eu falei. Então, é para isso que serve o plano real. Deixa eu terminar rapidamente aqui, porque dessa vez eu errei. Bom, o que é o... Dentro deste plano, a partir de 98, o EFMI veio no Brasil, prestou dinheiro, fez a tutela e falou, agora isso aqui vai funcionar no regime de metas inflacionais. O que isso quer dizer na prática? Para o cidadão lá embaixo. quer dizer o seguinte, que a política cambial será flexível, que nós teremos que fazer superávit fiscais permanentes, e que o Banco Central terá autonomia para fixar a taxa de juros em função da meta de uma inflação muito baixa, que é o interesse do credor. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o Brasil ficou sem instrumentos de política econômica. Então, tudo fica subordinado à lógica do grande capital. E é, neste contexto, fazendo, pulando a galope todas as minhas anotações, é que chega a crise de 2014. O que é a crise de 2014? É o impacto devastador da crise internacional sobre a economia brasileira. Todo mundo... O que foi o crescimento dos anos Lula? Você entra no mar, vem aquela onda grande, todo mundo sobe, o Brasil subiu também, abaixo da média latino-americana. Aí a onda estoura. O Brasil estava mal posicionado. Estourou. Bom, e qual foi a política do governo? A política do governo foi, dentro da lógica do plano real, vamos preservar o grande capital. o que quer dizer o quê? Quem paga o pato? É só ver a Fiesp. Não é a Fiesp que paga o pato, não são os bancos, é o povo trabalhador que paga o pato. E isso se traduz numa política de choque ortodoxo, de aperto. E dentro deste aperto, a política monetária aumenta a taxa de juros. O que é um escândalo. Quer dizer o seguinte, se eu não consigo ter lucro no setor privado, não se preocupe, eu aumento a taxa de juros. Você desloca a tua riqueza para a esfera financeira. E o povo brasileiro paga a conta. Em poucas palavras, é esta política. E ela representa um agravamento da crise. Não à toa, nós estamos há oito anos estagnados. E quando vem a pandemia, que é uma espécie de dobrar a meta da crise, o que faz o governo? Ele faz uma política que combina, no fundo, socorro ao grande capital e preservação do ajuste, da austeridade fiscal. Então, todo o dinheiro do mundo para socorrer banco e grandes empresas, uma licença para fazer gastos emergenciais, mas financiados como? Pela dívida pública. Então, a política econômica transforma a pandemia, a emergência, em negócio, em gasto. Sendo que isso, esta política poderia ter sido perfeitamente financiada com emissão de moeda a custo zero. Mas não é isso que eles fizeram. Eles olharam aqui e falaram, isso dá dinheiro. Então, do mesmo jeito que se rouba construindo hospital, que se tira proveito vendendo respirador, também se tira proveito fazendo política emergencial. E, nisso, a nossa quadrilha do Congresso Nacional funciona muito bem. E esse é um trabalho muito importante que faz a Maria Lúcia, que quase que como um grilo falante ali, está lá fiscalizando, claro que não sozinha, com toda a equipe da Auditoria Cidadã, mostrando isso. Bom, com isso, como eu me atropelei aqui, eu quero só fechar dizendo o seguinte. Qual é a saída? A saída é a consciência da cidadania sobre o que significa o sistema da dívida para que, com uma ação política, de baixo para cima, a gente mude a situação. Por quê? Porque sem estancar a sangria da dívida pública, é impossível superar a penúria permanente de recursos para políticas públicas. Primeiro. Segundo, sem quebrar a engrenagem da ciranda financeira do grande capital internacional e da plutocracia nacional lastreada em títulos públicos, é impossível ele interromper o mecanismo responsável pelo crescimento permanente da dívida pública. E, por fim, sem colocar em xeque a institucionalidade do plano real, é impossível quebrar a tutela do grande capital sobre a vida nacional. E, com isso, eu realmente termino. Peço desculpa que eu errei aqui o cálculo, mas eu quero terminar com o que eu acho que é o mote central da auditoria cidadã da dívida, que é o seguinte, ou o cidadão acaba com a dívida pública, ou o sistema da dívida pública acaba com o Brasil, que é o que está acontecendo. Nós estamos assistindo o colapso do Brasil. e no centro disso está a dívida pública, que é o centro nevrálgico da política econômica brasileira. E, com isso, eu termino esperando ver os camaradas da auditoria cidadã, agora, no 19 de junho, para botar para a rua o Bolsonaro, o Mourão, mas, sobretudo, para mudar o modelo econômico e político brasileiro.